Desceu Pra ficar mais um pouquinho difícil Eu vou falar assim pra vocês A maré tá cheia, iu-iú A maré tá cheia, i-a-iá Vocês vão falar A maré tá cheia, iu-iú A maré tá cheia, i-a-iá De novo A maré tá cheia, i-iú A maré tá cheia, i-iú A maré tá cheia, i-iú A maré desceu A maré subiu A maré desceu A maré desceu A maré subiu É isso aí, isso é uma música que a gente canta na capoeira também Tem uma mais fácil, hein Pra Paranauê Alguém já ouviu Paranauê? Sim Paranauê 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 De novo Paranauê 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 De novo Paranauê 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 Ó Pra ficar um pouquinho difícil A gente vai continuar no Paranauê Que é fácil Mas a gente vai colocar uma palma de três Um, dois, 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 três E eu Um, dois, três Ó Ao invés de a gente falar um, dois, três A gente vai cantar Batendo palma de três Só tem que falar um, dois, três Falando a música, tá? Paranauê 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 Paranauê